Opa, mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é o seguinte galera, mais uma vez encontrei aqui uma de nossas irmãs aqui, já quase indo pra cidade do pé junto mano, na linguagem dramatizada de hoje. Quase indo pra cidade do pé junto cara, provavelmente ela já tá nessa posição aí, né, implorando pela sobrevivência cara. No canal tem um vídeo aí falando sobre essa nossa irmã mano, pra muitas pessoas, essa irmã aqui eu vou mostrar o seguinte, é um inseto mano, que milhares pessoas acham repugnante esse inseto, mas esse carinha mano, tem uma física quântica fabulosa. Eu vou mostrar, eu pensei que ela tava morta aqui, com as pernas pra cima aqui, literalmente. Aí como eu me enchi nela, ela começou a mexer as patinhas aí, e já tô com um pouco de água aqui na mão. Já tô com um pouco de água aqui na mão, opa, a água saiu, vou pegar mais ali. Isso, já tô com um pouquinho de água aqui na mão pessoal, vou ver se eu consigo salvar essa nossa irmãzinha aqui ó, vou ver que irmã é essa, é a barata. Literalmente com as pernas pra cima, tá mexendo, então quer dizer que tá viva. Colocou um pouco de água nela aqui ó, aqui ó, toma. Provavelmente ela tá aqui, já faz algum tempo. Aí eu vou virar ela, provavelmente ela tá gritando pro socorro aqui, né. Eu vou dramatizar. Ela tá mexendo mais, joguei um pouco de água nela aqui, já tá mexendo mais. Inclusive cara, na explosão de Chernobyl, depois de muito tempo, quando os caras foram lá com equipamentos especiais, mano. Só tinha o que? As baratas que tava viva lá, mano. Eu vou virar. Eu vou dramatizar esse cara falando aqui. Agora eu vou dramatizar essa barata pedindo socorro. Vamos lá. E aí, Duda Barata? Cheguei aqui pra salvar você aí, meu chapa. E aí, como é que tá a situação aí? Tá ruim aí? Socorro, Seu Jorge, me salve, por favor. Não quero pra se dar no pé junto. Se você me salvar, eu vou lhe inscrevendo no seu canal. Me ajude, Seu Jorge, eu tenho 30 filhotes pra criar. Ok, Duda Barata. Agora eu vou chegar pra te salvar. Vamos lá. Vamos lá, Duda Barata. Vamos lá, vamos lá. Vou te ver. Deixar você de pé pra você vazar, meu chapa. Opa. Ih, cara, que ela tá fraca, mano. Outro dia eu salvei uma, que ela saiu no pedaço, saiu correndo. Ela tá meia tronta, mano. Vem, barata, vira aí. Opa, peguei aquela patinha aqui, pessoal. Trouxe aqui pro quintal aqui, ó. Vê se ela recupera aqui. Vai, rapaz, levanta. Vai, vai. Vai, recupera. Agora, meu chapa, pra muitas pessoas, isso aqui seria loucura. Cara, essas baratas, os animais chegam no planeta Terra primeiro que nós, cara. Tem muitos caras, às vezes, vê um bicho desse aí no habitat natural, às vezes, no meio do agrama, no mato, quer pisar no bicho, mano. Pra quê? Deixa o bicho aí, ó. Ó. Deixa o bicho aí. Entendeu, pessoal? Ó. Tá ficando mais esperta aí. Então é isso, pessoal. Entendeu? Os insetos e os animais chegam aqui no planeta primeiro do que nós. Entendeu? Para ter que ser que ela vai um dia pra se dar do pé junto. Mas não agora. Entendeu? Porque eu não vou bater esse bicho, não. Incrível que pareça, cara. Esse carinha tem uma física quântica top, capaz de superar radiação, regiões radioativas, que os humanos não conseguem suportar esses caras vivos de boa. Entendeu, mano? Lá no solo de Chernobyl, por exemplo. Ok, galera? É isso aí. Opa, opa. Vai, rapaz. Vira aí. É isso aí, pessoal. Salvando o bicho aqui, ó. Então, cara, tem um vídeo aí sobre insetos e animais. Se você vê um bicho desse, um habitat natural, cara, deixa ele lá. Porque o cara vai pro sítio, vai pra fazenda, vê uma cobra lá, uma aranha, um rato lá no seu habitat natural, que ia matar o bicho. Pra que isso, cara? Porque os carinha aqui tem direito de viver igual nós. É isso aí. Tá bom, pessoal? Ok, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fica com Deus.